O Democrata estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira, às sete e meia da noite, enfrentando Santa Cruz no Pernambuco. A partida vai ser realizada no estádio José Mamu de Abos, o nosso mamudão. Depois de 27 anos, a Pantera volta a enfrentar o tricolor pernambucano. Os quatro confrontos contra o Santa Cruz aconteceram quando o Democrata vivia a melhor fase da história, né? Em 1994, a Pantera conquistou uma vaga para disputar a Série B do Brasileirão e deu início à série de invencibilidade diante do adversário, né? Quem jogou no Santa Cruz aqui de Valadares é o nosso amigo Valber Cotta, ele que é comentarista aí na 100,1 FM.